Dourosa! Ovo ao mandário, papo reto, paulinho bocado, paulinho! Não, cara, sem bolha, bora. Não, vamos começar o bagulho. Trabalho sério. 3, 2, 1, gravando! Salve, salve, rapaziada! A gente olha MC. MC Xamã, quarenta e poucos. Vamos ver o seguinte, rapaziada. Sai um som aqui do MC Caveirinha, tá ligado? Só não pisa no meu boot. Qual é, rapaziadinha? É isso aí, não pode pisar no boot do cara. Tá ligado, né? Só não pisa no meu boot, senão eu fico embolado. Não vou fazer, rapaziada. Tão achando que vai rolar freestyle? Vamos ver o react mesmo. Então, vamos ver como é que tá o som. Eu e mamãe do Xamã, não. Vamos começar para além, solta aí pra MC. Ei! Caveirinha. Ah, o boot também traz bala. Já bala com o boot logo. Ok. 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 Vou lá, homem. Mas não tem foto do boot. It's Nike, Jordan. Yeah. Fico longe do meu pé. It's Nike, Jordan. Yeah. Fico longe do meu let's play. Quel que é que vocês眼 Fico longe do meu reino! Verão feitas o meu separated. Agora só se eu não piso no Gucci, esse novo lupijo Peguei um jorka na placa e o frete, toda vez que bate o flash É, na praia já tá rico, mas gasto o embute, a metade do cash Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Putz, se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, só se eu não piso no meu Gucci Fez escolher entre ele e o tênis, aí que começou a confusão Botei o bise pra dormir na cama, botei a bitch pra dormir no chão Fez escolher entre ele e oi, aí que começou a confusão Botei o bise pra dormir na cama, botei a bitch pra dormir no chão Hoje eu laquei minha bita solteira, porque eu não piso no meu Gucci Pinta no meu coração, se eu não piso no Gucci, se eu não piso no meu Gucci Peguei um jorka na placa e o frete, toda vez que bate o flash Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Se eu não piso no meu Gucci, se eu não piso no meu Gucci Nike, Jordan, yeah! Fica longe do meu, let's get it! Cara, o beatmo é um beatzão, bau! Beatmo é um garrão! Fica longe do pé do menor, se não o menor Fica logo revoltado e mandar te matar Bota topar dormir no chão e curte na cama E mandar você descerrar Volta pra casa! Beatmo é bom, mano, gostei! Bravo, bravo, mano! Aí rapaziada, sem neurose? Então, né? Acho que tem um pedacinho ali ainda Mas o som é esse Rapaziada, é o seguinte O que que você achou? Pô, achei da hora, mano! Beat pra frente pra caraca, tá ligado? É... Eu acompanho esse menor pelo Instagram Parece que tem uma vida bem humilde Aí a galera começou a compartilhar os sonhos dele Começou a ir pra pista E é uma proposta tipo de trap, né, mano? A galera que agora tá movendo bastante essa parada Tentando trazer pro português Tentando trazer pra nossa realidade Nossa quebrada, tá ligado? Transformando em trap a galera do funk também Tá fazendo bastante isso no Funk trap Acho que esse menor vai ter um futuro da hora, mano! Papo reto! A galera que tá em volta dele, tipo Sempre guiando ele com os dias da hora assim Antes de dar em trap, galera Tá fazendo bastante isso no Funk trap Acho que esse menor vai ter um futuro da hora, mano! Papo reto! Ó Deus, Deus falou agora aqui Meu rapaz da lei Então, eu, rapaziada, achei o beat foda, tá ligado? Muito, muito, muito bom, tá ligado? Qualquer letra você joga naquele beat ali, aquele beat ali, porra, muito bom, muito bom! Achei o clipe muito massa, tá ligado? A música, eu achei ela boa por ela ser sarcástica, tá ligado? O sarcasmo da música é muito engraçado, tá ligado? Porque tem um flow bacana também, ele faz um bagulho E ele sempre joga aquele bagulho, tá ligado? Sempre vai jogando os tênis na cara, tá ligado? É boot! É boot, Nike, Diorna Yeah! Tá ligado? Salve, Camarinha, tamo junto! Gastou a onda, menor, máximo respeito Tomara que tu vingue mesmo, tá ligado? O mundo é nosso, menor Gastou muito, muito, muito Rapaziada, vejam o som Veja o que vocês acharam Logo menos tem som nosso na pista JornMX 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 Anti-herói O meu som anti-herói O anti-herói tá vindo aí Tamo junto, rapaziada Até logo menos Tei!